E aí, Izzy, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Você tem que fingir que a gente tá, tipo, ensaiando, tá ligado? É tipo um ensaio. A gente finge que, tipo, você chegou, aí a gente se cumprimenta e tal. Não, vai ser foda, hein, velho. Nada, nada. Ficou tranquilo. E aí, velho. E aí, mano? Que mesmo? Que mesmo, tá bom? Que mesmo, gente? Tô fazendo o som aí. Porra. E aí que estão rolando aí? Da hora, eu uso. Quem gasta, picho. Quem kick pode crer, me dá foda. Eu já nem mando. Eu já nem mando. Então, tô com a base aí, um jazz aí, mano, pra gente fazer aquele som lá. Você tá com a sua parte aí? Eu decorei esses dias, foi. E aí, cima não passa retrasado, sabe? E aí, mano? Firmeza, mano? Oh, irmão. Firmeza, mano. Pode crer. Então, rola um beat aí, mano, pra gente fazer um som.